Tesouros da Sagrada Escritura Série Especial Gênesis Capítulo XVI O Nascimento de Ismael Introdução O capítulo 16 do livro do Gênesis apresenta um momento de tensão e complexidade na história de Abraão e Sara. Diante da falta de um filho e da pressão cultural para produzir descendência, Sara toma uma decisão drástica que impactará profundamente a história do povo de Deus. Principais histórias A proposta de Sara Sentindo-se incapaz de conceber um filho devido à sua idade avançada e à esterilidade, Sara propõe a Abraão uma solução alternativa para gerar uma descendência. Ela sugere que Abraão se deite com sua serva egípcia, Agar, na esperança de que ela possa conceber um filho que seria considerado legalmente o herdeiro de Sara. A concepção de Ismael Abraão aceita a proposta de Sara e se deita com Agar, resultando na concepção de um filho, a quem eles chamam de Ismael. Este evento marca um momento crucial na história da família de Abraão, mas também gera tensão e conflito dentro do lar, pois Agar se torna arrogante em relação a Sara após conceber o filho de Abraão. A consequência da decisão A decisão de Abraão e Sara de buscar uma solução humana para o problema da infertilidade tem consequências duradouras. A dinâmica entre Sara e Agar se torna cada vez mais tensa, levando a conflitos domésticos que afetam profundamente a família. Além disso, a concepção de Ismael introduz uma linha de descendência que terá implicações significativas na história futura do povo de Deus. A promessa continua. Apesar das escolhas humanas e das complicações que surgem, a promessa de Deus a Abraão de uma descendência abençoada continua firme. Este capítulo serve como um lembrete da importância da confiança em Deus e da necessidade de aguardar pacientemente sua provisão, mesmo quando enfrentamos dificuldades e incertezas. Conclusão O capítulo 16 oferece uma visão detalhada das complexidades e consequências das escolhas humanas na história de Abraão e Sara. Ele destaca a tensão entre confiar na promessa de Deus e buscar soluções humanas para os desafios da vida. Embora as decisões de Abraão e Sara tenham resultado em complicações e conflitos, a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas permanece inabalável, apontando para sua soberania e graça na condução da história humana. Abraão e Sara